Timmy Souza Pra tocar no paredão, vê que vem Desculpa meu amor, tô aqui pra te dizer E eu menti, mas foi por eu querer você Eu sei, não fui sincero, vou falar na sua frente Seu interesse me fez entrar na sua mente Com o carro no outro nome, documento nem constava O homem que te fez uma pessoa amada Foi uma sexta à noite, deixei meu vizinho a pé Ai que loucura, vou pegar essa mulher Esse carro não é meu, esse carro não é meu É do vizinho que mora perto de eu Esse carro não é meu, esse carro não é meu É do vizinho que mora perto de eu Esse carro não é meu, esse carro não é meu É do vizinho que mora perto de eu Esse carro não é meu, esse carro não é meu